E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, o Ribasolo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs, bora lá assistir os melhores fatalities, né rapazadinha? Agradeço você de coração, bora lá, já tô fazendo hora de mais. Mas em 3, 2, 1, a vida não é resort, essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte. Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje cê acaba parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Venha. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo, mas aonde que cê vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu chito? É, não adianta reclamar não, arrombado. Você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado. E a mais, vou te explicar, se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Mando porém, quis gargurar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Tá ligado pro zão? Eu desafiei jurado. É, desafio de novo depois de ser amassado. É, pode me olhar com essa cara de deboche. Bate você, bato o balão E, bato o balão O, bato o balão Norte. Agora eu entendi, mano. Rimas em 3, 2, 1. Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas e três Constrói carai, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pintando o índice Mostrando cada detalhe Sabe meu mano Que o nome disso é freestyle Eu não tenho rimado de suporte Eu tenho título com postline Viram que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é isso inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara do dez anos de corre Tá vendando na minha frente Sou rimado de porada Você é meu saco de porrada Você sabe Eu sou da tropa do Leleu Mas tem criança e topo É o mais do que o Samuel Mais que o Samuel Eu sou da batalha igual jogo de maquininha Se o trio é três vulcão Ganha de você fichinha Porque de um lado tem Kandlevisk e Tubarão E do outro a derrota O fracasso e a frustração É verdade a derrota e a frustração Mas aí meu amigo Você vai ver no fim da noite Quem é o campeão Você falou que ganhar de nós é fichinha Os três melhores do Brasil Você perdeu pra três vulcão na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não, não Na verdade Se firmar a mão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Em um grupo E no mais em três Dois Vai Vai É O sempre melhor do Brasil Por isso você não viu Por isso que agora você passa mal Só que a gente tá no mesmo palco E a rima é de copo é igual Diferente mesmo, meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje eu esteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei Mas ando com os plebeus e realmente tubarão Já passei um fracasso, a derrota e a frustração Dei a gota por cima, assisti de pé minha rima e a superação Como cê fala de superação? Se anunciaram meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente? Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de pago Amarra de garoto Você só tá gozando Títulos no pau dos outros Vai deixando o like e se inscrevendo, hein, rapazadinha Todo dia vídeo aqui No canal, irmão, slogan Bora, bora Do que eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando você for Você pode falar Ai, menina Você não entendeu Essa breve Sobreveu Foda o decidão De tua rainha O MVP Nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende O que eu vou fazer na Disney Free Então olha na sua frente A primeira mulher A tirar o seu título De MVP 2, 1 Eu lembro da BD há 5 anos Por isso eu digo na improvisada Goza com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a brava Grito pra caralho Tá chacena de Nadir Quem você pensa que você é Só pra eu pro canati Não tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Ele tem nacional Isso que eu anuncio Toda assiste é o nacional Eu tenho três Dessa de trio E aí Ai, caralho É minha vez Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Pra mim você vai pingar na frustração Meu tio não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra E essa é uma prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Ô Marinho Você sabe que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cu Você torce pro São Paulo Vai tomar no... Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha Tô parecido Ai caralho Ai caralho Rima de três Dois Um Rima É Mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou Na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É ruas de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de liber Que eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola não vai se fuder Como você vai ganhar Mas eu não vou carregar você De novo De novo De novo Quero ouvir Mais de três Dois Um Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base Cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases Aqui tá o futuro, o monstro da aldeia Não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia 3, 4, 1 Basta o braço no caminho, basta o nemício sozinho Esse trio eu acho tranquilinho de bater facinho Porque é fraquinho, rainha da putaria Teve um zinho, eu enterro de casa E com a revista e pipoquinha Rimas em 3, 2, 1 Você mandou essa rima lá no mar de monstro Então vou te falar que eu tô com a minha voz Eu não sou pipoquinha Vai deixando o like e se inscrevendo, rapaziada Só batalha monstro, hein, por esse like Tamo junto, hein Rimas em 3, 2, 1 Mandou a rima do mar de monstro? Que canalha! Não tem problema, tu manda a mesma rima toda batalha Na improvisação, quem quer apostar 10 reais Que ela vai falar que tem rabitão Então vai ficar fácil assim Quem quer apostar que quando ele começar a perder Grita pra mim Tudo bem, vai tomar no cu do do Já e você também Olha que legal, você não foi verdadeiro Só porque eles não vieram Você xingou os seus parceiros Tá vendo como aqui você se pode? O Chris tá perdendo Vai começar a cantar pagode Vai começar a cantar pagode Você não é o negão do samba Agora eu vou mostrar que você não contém a lúdica Você falou que me aposentou com uma rima só Vai lá pedir uma vaga E entre o poesia cuxa Fica demais, eu Mas tu como é que se faz? Fazendo verso com precisão Pois toda vez que eu rima eu deixo esse mano no chão Alguém grita pro Chris, manda ideia Lembra o barco do Dudu, Dudu, Jalha e da plateia O seu talento ele sumiu Por isso a Devilzinha agora que não sucumbiu Vocês tão me negando, vai pra puta que pariu Eu falo do rabetão, voz bonito do Brasil Rimas em 3, 2, 1 Querer falar nada não, agora é fácil xingar o Jalha e o Dudu Tomou ladão aí, os três vai tomar no cu Agora tu fala isso, não é respeito Igual a criança ficar sem o doce Ah, eu nem queria mesmo Ah, então mudei sua vida Tu nem queria mesmo quando não te dá curtida E aí, meu mano, vou te dizer De aí, Dudu, não dá que é uma ótima chance pra você Ótima chance pra gente, porque nós tamo unido Pelo sangue de Cristo, agora nós que tamo gindo Enquanto você faz em mais de menos Aqui é 35, porque nós tamo que é energia do Brenos Irmãos em 3, 2, 1 Se inscreva no canal, ativa o seu vídeo, deixa o like, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo aqui no canal É isso, tamo junto, é nóis, falou Deixa nos comentários o que você achou do vídeo E aí, tem se inscreve no canal, é nóis, eu não sei o vídeo, deixa o que você achou do vídeo E aí, gente, eu vou te ver E aí, gente, eu vou te ver Tchau, gente, eu vou te ver E aí, gente, eu vou te ver E aí, gente, eu vou te ver